É um novo beat do verão, pra cheirar o fute, ela joga o bumbum do alto, não dá pra resistir Sem tentar apagar de sanguinha, do clima tá bom, vai, desce, sobe, quebra, empina Tô traduzendo, eu não sei, hoje como diz é que se vaca não, olha só quem é dançado em cima do som Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo, estamos iniciando mais um vídeo para o canal Desta vez trazendo um vídeo pra vocês bem diferente aqui no Corrida Livre Multiplayer Estamos fazendo aqui um daily vlog, é isso mesmo pessoal, um daily vlog aqui no Corrida Livre Multiplayer Mostrando pra vocês como que é o meu dia a dia aqui dentro do game Estamos saindo aqui da minha casa, olha, de tardezinha aqui no jogo Então vamos tá saindo, vamos tá saindo então aqui da minha casa Que hoje o dia né, tá bem cheio, a gente vai ter que fazer, a gente vai aí né, fazer várias coisas ainda Então vamos tá saindo aqui da minha casa, vamos tá indo até a garagem Então a mega escadaria aqui mano, vou ter que colocar até a escada rolante ó Quer ver ó, ó, dá uma olhada, olha só o tamanho da escada que tem isso aqui mano ó E até um pouquinho ruim a gente tá descendo, movimentando aqui com o nosso personagem ó A minha casa, deixa eu tá mostrando pra vocês Minha casa sim né pessoal, entre aspas, porque essa casa aqui, ela é alugada Mas não deixa né, de ter minha ó, meu carro aqui mano, deixa eu tá mostrando pra vocês aqui Olha só o carro mano ó, o goleta rebaixado mano, mas pensa num golzinho top ó Bom, vamos tá entrando aqui no nosso carro então ó, beleza, vamos tá ligando ele ó Ó, beleza ligou, deixa eu dar uma aceleradinha aqui só pra ver como é que tá o turbo Ó, o carro tá com turbo violento ó, então ele tá bem equipado, como vocês podem ver também está bem rebaixado Ó, dá um liga só ó, dá um liga aqui como que o carro tá rebaixado Vocês devem tá pensando, Rodrigo, como que você vai subir essa mega rampa da sua garagem com esse carro rebaixado? Muito simples, pra isso, gastei uma grana, mas valeu a pena Coloquei o que ó, suspensão a A amigão ó, é isso mesmo, coloquei suspensão a A Pra gente sair aqui da garagem né, tem que ser no estilo off-road mano ó, tem que ser nesse estilo aqui ó Como vocês podem tá notando, faz até o barulho de suspensão a A mesmo Então olha só, tem que ser, cara tá muito exagerado, mas tem que ser nesse estilo aqui ó Pra gente subir aquela mega rampa né, porque o cara que fez isso aqui mano, ele não pensou Pô, se o cara tiver um carro rebaixado, um carro baixo, como que ele vai fazer? Eu acho que o dono dessa casa aqui deve que tenha né, um jipe ou uma caminhonete bem alta Porque mano, não tem condições véi, ele fez uma mega rampa, tá ligado? Por isso que eu vou ter, por isso pessoal, que o nosso dia hoje vai ser bem cheio, por quê? Eu tô procurando um novo imóvel, por causa de um desses problemas Então vamos tá saindo aqui ó, deixa eu tá regulando aqui então a câmera ó, pra gente tá saindo Deixa eu tá só desativando aqui as opções Suspensão, beleza, então vamos colocar a marca aqui ó, primeirinha e vamos tá saindo devagar Vamos tá saindo ó, agora vai de boa ó Essa mega suspensão tá parecendo o meu carro, tá parecendo off-road mano ó Agora sim ó, agora depois a gente sair aqui bem de boa Pior que tem tipo assim, é duas vagas, como vocês podem tá notando Deixa eu tá alterando a câmera, vai ficar melhor pra mostrar pra vocês ó São duas vagas ó, dá pra colocar dois carros, tá vendo? São dois compartimentos de garagem, todos eles são desse estilo, são altos ó Então mano, por isso que hoje o nosso dia vai ser bem cheio aqui no jogo Por quê? Deixa eu tá, agora sim ó, a gente pode vir aqui ó E tá rebaixando o nosso goleta, deixando naquele estilo Mas tá faltando alguma coisa ainda, que é o que ó, o xenonzinho Deixa eu tá ligando o xenon ó, agora sim mano ó Agora sim pessoal ó, agora o carro tá no estilo ó Então, como vocês podem ver, a vizinhança aqui Bom pessoal, vamos tá saindo então, que a gente vai trocando uma ideia No decorrer aqui do nosso vídeo Como vocês podem ver, a vizinhança aqui tem várias oficinas ó O pessoal aqui né, traz os carros pra dar aquela customizada né Dar aquele talento, como vocês podem ver Tem um ninho ali que vai trocar ali Vai alterar a suspensão Tem ali um Jetta né, que já trocou as rodas ali na oficina Tem um, tem ele também né, um golzinho ó Tá esperando pra ser, pra mexer Aqui o pessoal trabalha na oficina aqui direto Mano, aqui direto temos vários carros trabalhando Aqui na oficina, essa rua aqui é uma rua bem movimentada Então assim, eu vou tá saindo Vou tá indo até uma imobiliária Que eu vou tá vendo uma nova casa pra me alugar Porque aquela casa que eu moro ali mano É uma casa alugada E tem vários problemas nela Principal problema é que meu carro é rebaixado Mano, não tem condições De eu tá, de eu tá, de eu tá dando a reduzida aqui ó Não tem condições né De eu tá, de eu tá, toda vez que eu sair de carro Tem que tá alterando a suspensão mano Então fica um pouco ruim Então eu quero procurar uma casa Que tem uma garagem de boa né, uma garagem plana com a rua E também a vizinhança ali pessoal, é horrível Os vizinhos ali são muito ruins mesmo Então, por isso que eu tô saindo fora mano Eu tô saindo fora daquela vizinhança ali Os vizinhos aí são, fazem muito barulho Alguns né, não respeitam ninguém Então por isso que eu tô saindo fora daquela Tô dando uma andada aqui pelas ruas Ó, porque eu tô alterando a câmera Tô andando aqui pelas ruas Vendo né, algumas casas Tendo mais ou menos uma noção Uma ideia De quais imóveis ele tá pra alugar Mas pra gente alugar um imóvel aqui no jogo A gente tem que tá indo até a imobiliária Então vamos lá na imobiliária É só ter uma volta no quarteirão Só pra gente tá vendo mais ou menos Algumas opções aqui De casas Mas vamos tá vendo uma casa bem bacana E também com preço bem acessível né Porque eu não tenho tanta grana assim mano A vida aqui de youtuber Não dá tanto dinheiro assim Pra você tá saindo alugando várias casas assim e tal Ter uma vida de patrão assim não mano Que é bastante ralação ó Então vamos tá indo até Até a imobiliária Ó, hoje a gente vai em dois lugares Opa, deixa eu dar uma reduzida aqui mano Cê é louco Cê é louco, o carro é rebaixado ó O carro é rebaixado tiozão Olha só mano, deixa eu passar aqui bem de lado assim Então hoje a gente vai tá indo pessoal Em dois lugares Primeiro a gente vai tá indo até a imobiliária Vendo a questão da casa Depois disso a gente vai tá indo Até o centro automotivo Porque como vocês podem ver meu carro Eu tô customizando ele devagar Primeiro eu comprei ele Depois eu rebaixei né Primeiro e depois eu rebaixei Depois eu repintei Porque a pintura que tava nele Era a pintura original Como era um golzinho bem antigo Então a pintura original que tava nele Tava bem desgastada já né Toda enferrujada Alguns lugares tava descascando a tinta Então eu mandei repintar todo Então eu gastei mó grana E depois disso eu troquei né Coloquei umas rodas esportivas Troquei os pneus Também coloquei pneus novos O interior dele eu mexi né Coloquei uns bancos novos Então eu gastei mó grana com ele Também a mecânica Eu coloquei um baita nitro Como vocês podem ver Tem um nitro aqui ó Sente só Opa opa Nossa mano Quando vocês puderam ver O nitro tá realmente bem forte Então eu gastei mó grana Com isso aí Então já dei uma olhada aqui nas ruas Agora vamos tá indo até a imobiliária mesmo Depois a gente vai tá indo até o centro automotivo Pra tá finalizando aqui a personalização Do nosso goleta Que eu quero né Colocar aí um paredão de som Aqui no porta-mala Como vocês podem ver O porta-mala tá vazio ali mano Ficou até feio né Um carro todo customizado desse estilo ó Ter o porta-mala ali vazio né Sem nada Então vamos tá indo Até o centro automotivo Colocando aquele paredão de som O cara já me fez aquele preço mano Já combinei tudo certinho Já vai estar lá logo Só chegar lá com o carro Que já tá tudo no esquema Nos esperando lá Então vamos tá indo até Passando na imobiliária Primeiro Deixa eu tá passando bem devagar Nesses quebra-mola né Porque tá meio complicado O ruim desse jogo Que vocês podem ver Ele não possui tráfico Não tem tráfico De carros Pessoas andando pelo mapa Então isso aí É um ponto negativo Mas por outro lado É um excelente jogo Como vocês podem ver Tem incríveis gráficos Uma grande Uma variedade né De veículos aí Com vários modelos Os principais modelos De carros brasileiros né Que sim Que eu acho Todos esses modelos Que tem aqui no jogo São carros bacanas Pra vocês estarem customizando Vocês podem ver Que todos eles Até Desde a Pajero né Que é o primeiro carro Até o último São carros bons Que sim Vocês vão curtir bastante Tá indo até a oficina E tá customizando Eu coloquei no meu carro Pessoal Até o nitro Opa Opa Deixa eu dar nada reduzido Aqui mano Você viu como é que o carro ficou né O carro ficou realmente Bem sinistro aqui Com o nitro Então olha o nitro Deixa eu tá soltando aqui Agora acabou o nitro Eu tenho que esperar recarregar Então o centro automotivo É bem ali do lado E já estamos chegando Aqui Na imobiliária Tô enrolando um pouquinho Como vocês podem ver né Que eu tô meio perdido Aqui no mapa Sim Tô realmente perdido Agora chegamos Imobiliária Su casa Su casa É mi casa Su casa É mi casa Essa imobiliária É a boa É a melhor da região Então deixa eu tá Colocando de primeirinha Aqui ó Desligando Beleza Desliguei o motor Deixa eu tá alterando Aqui a nossa câmera Opa O carro ficou até longe Pera aí Deixa eu ligar aqui de novo Olhando né Com a câmera interna Parece que você tá Encostado na parede Mas quando você Chega aqui O carro não está Deixa eu desligar Puxar o freio de mão Beleza Deixa eu tá Deixa eu tá desligando Aqui o Xenon Senão a bateria Vai embora mano A bateria aqui Vai embora Então deixa eu tá Saindo aqui Do nosso veículo Beleza Eu já saí aqui Opa Fecha a porta Beleza Fechou a porta Então vamos lá Vamos tá indo Até o engraçado Que é a imobiliária Aqui na frente Mas pra você Entrar nela Você tem que tá Vindo aqui por trás Você tá dando uma volta Fazendo retorno Mano Se liga nisso aqui Olha só O cara desanima Chegar na imobiliária Pra alugar uma casa Ou comprar uma casa Só pelo fato Olha isso aqui mano O cara parece que Vive em umas colinas Nas montanhas Olha o tamanho Dessa escada aqui O pior de tudo Que a escada é em pé Tá ligado A escada é em pé Ela não é uma escada Vamos dizer assim Um pouco um morro Mais plano É um morro em pé mesmo Uma escada Isso aqui não é um morro Isso aqui é uma escada Uma escada em pé mesmo Dá um liga nisso aqui mano Então desanima O cara que chegar Ah vou negociar Comprar uma casa Ou negociar aí O valor de aluguel De uma casa Eu vou alugar uma casa Desanima Só nem chegar nisso aqui Mano O cara tem que colocar Uma escada rolante Nisso aqui velho O cara exagerou bastante Por que isso aqui Que ele fez tão alto assim Será que vem enchente aqui Será que a enchente Vem até no nível Daquela escada Por isso que ele aumentou Passou o ponto dele De comércio pra cima Aqui Dá um liga nessa escada Aqui mano Você é louco Cachorreiro Não dá não Não dá não O personagem aqui Até parou Já cansou Já cansou Vamos continuar Vai meu filho Continua Aí o cara até cansou Você viu Cansou de novo Parou Vamos meu filho O cara até cansou Aqui pessoal Até cansou Porque realmente Falei mano Quero fazer Cadê o proprietário Quero fazer uma reclamação Aqui Quero fazer uma reclamação Primeiro eu tô vendo Tem uma geladeira ali Me dá uma coca-cola Bem gelada Porque subir aquelas escadarias E ficou Mano Me deu uma sede E canseira Então já quero Coca-cola bem gelada Quero fazer uma reclamação Da próxima vez que eu vim aqui Eu quero uma escada rolante Ou alguma coisa Um elevador Porque aquele jeito ali Não dá não Então a gente seleciona Aqui a opção E já vai aparecer Os imóveis Pra gente estar alugando Então aqui tem Aqui mostra A foto do lugar O mapa Dentro do mapa E mostra que é aluguel diário É 1.200 Esse aqui não dá Esse aqui é pra marajar Só Na beira ali da praia Isso aqui é a região Mais na beira da praia É um condomínio Como vocês podem ver É um condomínio Que tem piscina Tem campo de futebol Um valor também caro Vamos ver se a gente acha Um negócio mais em conta Ó Uma casinha aqui Por 600 reais Uma casinha até bonitinha Tem a bandeira do Brasil ali Como vocês podem ver Amarela Tem uma baita área ali Verde Pra gente estar fazendo um churrasco Chamando a galera aí Os amigos Fazendo aí um churrasquinho Nos finais de semana Vamos ver aqui O que a gente encontra mais Ó Tem essa aqui Uma casinha um pouco mais Simples Mas também é daquele Mesmo estilo Tem uma garage boa Como vocês podem ver Uma garage plana Com uma rua 450 É um pouquinho caro ainda Vamos ver se a gente acha Alguma coisa melhor Esse aqui já é 750 Mas é uma casa mais moderna Melhor Tem uma garagem um pouco maior Mas a garagem dela não dá Como vocês podem ver A garagem tem que descer Lá pra baixo também Eu quero uma com a garagem plana Então se não for garagem plana Pra mim não vai dar Ó Esse aqui também Como vocês podem ver É uma casinha um pouco mais simples Em comparação às outras Mas tem uma baita garagem Que vocês podem ver Parece até um terminal de ônibus Essa garagem aqui Garagem bem grande É o design assim Do teto da garagem Que eu tenho com duas colunas Parece até um terminal de ônibus Mano Ô louco Ó Vamos ver aqui as opções 300 reais Mas eu não tô vendo garagem Eu não tô vendo Vamos mudar aqui Vamos ver outra Essa aqui é mil reais Cara Nossa Mas é uma casa boa Ó Uma casa bem bacana Eu tenho essa aqui de 500 reais Só que esse bairro aqui Mano Eu não quero Como vocês podem ver Essa casa fica bem Do lado aqui Da onde eu tava Então eu não quero Porque a vizinhança aqui É muito ruim Ainda mais pelo fato De ter oficina Aqui tem uma oficina Então é muito barulho De carro Os caras chegando Com o carro Saindo As vezes o cara Faz o motor do carro Testa né Fica acelerando o motor Ali toda hora Então o cabo é que Prejudica bastante Então Eu não quero Morar perto De oficina mecânica Principalmente desses caras Esses caras mexem com tubo Mano Com preparação de motor Tá ligado Então eles ficam acelerando O motor Pra testar né Então realmente Faz muito barulho Incomoda bastante Então eu não quero Essa casa Vamos tá mudando pra outra Vamos ver aqui Outras opções Tem várias Aqui ó Várias casas Essa aqui 350 Mas é prédio Eu não quero um prédio Eu quero uma casa Que tem uma garagem Aqui tem Aqui as garagens São ao ar livre Eu não quero deixar Meu carro ao ar livre Se expondo aí No sol Na chuva Pegando poeira Não quero isso Quero deixar meu carro Guardadinho na garagem Lá bem de boa Tranquilão Sem sol Sem chuva Isso aqui já tá meio caro Condomínio caro 1.100 Não dá mano Isso aqui é 800 reais Mas é também a mesma coisa É um condomínio Eu não gosto de morar em prédio Pessoal Eu não gosto de morar em prédio Eu prefiro mais uma casinha Simples num bairro Do que um prédio Um condomínio Essa aqui já é 2.300 Mas também Você tem vista pro mar Você tá de frente pra praia Então vale a pena Essa aqui já é 1.100 Mas também É um apartamento melhorzinho Bom pessoal Então eu vou escolher Essa casa aqui O aluguel diário É 600 reais É um valor um pouquinho caro Mas como vocês podem ver Tem a garagem É plana Com a rua É uma casa boa É uma casa até bonita Tem um designer bacana Tem uma área Gostei porque Um quintal bem grande Então dá pra gente fazer Um churrasquinho Final de semana Enfim Tá se divertindo bastante Trazendo alguns carros Mexendo ali Então é uma área também Até que tem uma boa localização Fica perto do posto de combustível Do centro automotivo Então eu vou alugar Essa casa Vamos alugar Ó Pronto Já alugamos a casa Residência alugada Com sucesso Agora podemos descer Agora sim mano Ó Pra descer né Todo santo ajuda Até pra descer É perigoso Ó Até pra descer Essa escada é perigosa Olha só como é que a escada É assim pra baixo A escada é em perna Então é muito perigoso Ó Então vamos descer aqui Bastante cuidado Bem devagarzinho Mas na hora de descer Todo santo ajuda O cara desce ó Suave mano Na hora de subir Ele subiu ali né Devagarzinho Quase parando Eu não tava Falei pô Será que esse cara Vai conseguir subir Então ó Agora a gente comprou uma Alugou uma residência bacana Ó Tem um supermercado ali do lado Que depois eu vou tá indo Fazer umas compras Enfim Colocar o carro no ponto morto Ligando o motor Beleza Ligamos o motor Vamos tá assim Descendendo aqui os xenônia Porque a gente tem que andar Sempre no estilo Mano O carro tem que tá aqui Sempre no estilo Deixa eu tá alterando a câmera Colocando uma rézinha Pra gente tá saindo Vamos lá então Vamos tá saindo aqui Da imobiliária Su casa me casa Essa aí é nova hein Agora vamos tá Vamos aproveitar Que a gente tá aqui perto Do centro automotivo Antes da gente ir embora Pra casa Vamos tá passando aqui então E tá colocando né O paredão de som Já combinei aqui né Com um amigo meu Que trabalha aqui Pra eu colocar o paredão de som Então ele já deixou Tudo esquematizado Só chegar aqui mesmo Com o carro Pra gente tá fazendo A modificação aqui No veículo Então vamos tá preparando O nosso carro Vamos tá parando aqui Na área selecionada E vamos tá pressionando Aqui a tecla Aqui tem vários sistemas Sistema de som Um Dois Três Quatro E desinstalar Tem três sistemas Eu gostei mais Desse primeiro Desse segundo Desse primeiro Desse segundo sistema Aqui ó De som Ele é três mil reais Dá uma olhada só Pra você ver Três mil reais Mas ó Olha como fica bacana O paredão de som Então vamos colocar Vai Vamos instalar Já instalou aqui O treio Segunda opção Beleza Vamos tá dando fechar Aqui então Já fechou tudo Já instalou o paredão de som Agora a gente pode Tá indo embora Bem rapidinho a instalação Como ele já tinha deixado Tudo preparado Valeu aí mano Deixa eu tá vendo Então pessoal Como que ficou Deixa eu tá descendo Aqui do carro Deixa eu tá vendo Como que ficou o paredão Aqui de som Ó abrindo aqui O porta-mala Ó Dá um liga pessoal Pessoal Será que vai fazer barulho Vai incomodar os vizinhos Da casulada hein Ah moleque Caraca Ficou muito show Olha o golzinho por dentro Cara ó Deixa eu abrir a porta aqui ó Olha o golzinho lá por dentro Pessoal Que bacana que tá ó O golzinho ficou novinho mano Eu comprei ele Tava todo ferrado Tava realmente O carro tava muito feio Tava Pessoal Até um detalhe Que eu esqueci Tava tirando as fotos Mostrando pra vocês O antes Depois desse carro Tava muito ruim Deixa eu fechar aqui Fecha aí Fecha aí maluco Fechar aqui ó Beleza Fechei então Nosso golzinho 1.8 Vamos tá entrando aqui no veículo Beleza Vamos tá fechando Fecha a porta ali ó maluco Aí ó Fechou a porta Então vamos lá Vamos tá saindo aqui ó Vamos tá indo né Até a nossa nova casa Vamos tá conhecendo A nossa nova casa Aqui no jogo Vamos ver aonde que fica Sua localização Porque pelo que eu vi Ela eu acho que fica pra cá ó Não deu pra ver muito bem Naquele mapa Mas mais ou menos Eu acho que fica pra cá mesmo Então alugamos uma nova casa Então resolveu todo o problema né A gente tava com a vizinhança Enfim Eu não tava muito satisfeito Então decidi né Me mudando de casa aqui Então foi bom que a gente fez aí Várias coisas Até que foi bom o nosso dia Que a gente fez várias coisas Principalmente né Modificou aqui o carro Deixando mais top Com aquele sonzeira mano Vai fazer bastante barulho hein Agora os vizinhos É que tava incomodando Agora a gente Que vai incomodar os vizinhos ó Vamos ver Quem faz mais barulho aí Com o carro Vamos ver quem faz mais barulho aí Com o som Realmente o carro ficou muito bacana Dá um liga só Nesse xenon aqui mano ó Será que ficou no estilo aí Digno Digno Do rolê ó Vamos ver onde fica essa casa Bom já estamos chegando aqui Na nossa nova casa Vamos tá conhecendo aqui ó Vamos tá conhecendo A nossa nova casa Depois tá dando uma rodada Pelo mapa Como vocês viram A gente rodou bastante Pelo mapa Chegamos na nossa casa Vou colocar uma Opa deixa eu dar uma reduzida Aqui na marca Vou colocar uma primeirinha Ó chegamos aqui né Então no nosso lar Doce lar mano Olha só a nossa nova casa Ó até bonita mano Olha essa casa aqui pessoal Ó muito bonita mesmo Curti bastante né Ter alugado ela Curti bastante A casa Então pra gente chegar aqui A gente tem que abrir o portão Vamos tá abrindo aqui o portão Portão que é automático Olha só que bacana Tem até um portão automático Mano ó Já vamos chegar aqui logo Não sei porque tem esse ícone aqui ainda Sendo que eu já aluguei ela Mas como vocês podem ver É uma casa muito boa Bem grande Um espaço bem amplo Então eu só tenho que tá trazendo aqui Os meus móveis né As minhas tralhas As minhas tranqueiras mano Um desses cômodos aqui Eu vou tá fazendo o meu estúdio ó Onde eu gravo os vídeos aqui pra vocês ó Provavelmente vai ser esse quartinho aqui Vou fazer um baita estúdio aqui Pra gente tá fazendo aqui os autos Ó o vídeo né Pra vocês aí ó Acompanha aqui o canal Ó vamos tá abrindo aqui então o portão E vamos tá guardando o nosso carro Vamos tá guardando aqui o carro né Porque o carro tá de forma irregular aqui na rua Mas como não tem muito movimento Como vocês podem ver o bairro é tranquilo Então fica bem de boa Pra gente tá com o nosso carro O problema aqui É que um pouco Aí as garagens que são um pouco estreitas Então você tá só manobrando aqui o carro O carro tem que ficar meio que de lado assim mesmo ó Mas tá valendo ó Deixa eu ver O carro ficou É o carro ficou O carro ficou de boa Como vocês viram o carro ficou bem de boa Deixa eu só desligando aqui o Xenon Desliguei o Xenon Beleza Deixa eu colocar no ponto morto Desligar ó Beleza Já desliguei o carro Vamos tá descendo então Do veículo ó Vamos tá descendo aqui Fecha a porta O cara não tem costume de fechar muito a porta do carro Então como vocês viram Deu pra guardar Opa O cara não Não desligou aqui o Xenon Calma aí Deixa eu desligar aqui o Xenon Senão a bateria vai embora amigão Agora sim ó Vamos tá descendo então Fecha a porta Pronto ó Então como vocês viram Deu pra guardar o carro de boa aqui na garagem A garagem toda coberta Como vocês viram Plana né Com a rua Fecha aqui o portão Se não vem um maluco aí E rouba aqui minha casa Vem uns cara doido aí Porque essa vizinhança aqui mano Sei lá Às vezes tem uns cara doidão aí mano Chega aqui tá ligado Perdeu Perdeu O cara querendo fazer uma fita aqui mano Daí rouba nóis Aí não vai dar bom amigão Bom pessoal Então este foi o vídeo Espero né Que vocês tenham gostado Como vocês viram O vídeo bem diferente pra vocês Só pra dar uma descontraída né No jogo Trazendo algo mais diferente Então comentem o que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês curtiram A ideia desse vídeo Se vocês quiserem Eu continuo trazendo pra vocês Mais uns daily vlogs Aqui no Corrida Livre Multiplay Então comentem o que vocês acharam Da ideia O link do jogo Tá aqui na descrição do vídeo É só a versão gratuita A versão demo Pra vocês né Que tiverem alguma dúvida Se vocês realmente Vão comprar o jogo ou não Se vai funcionar o seu celular De boa ou não Então a versão demo Vai ser gratuita Pra vocês avaliarem Se vocês quiserem Tá aqui o link na descrição Bom Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o seu gostei Vídeos novos todos os dias E tchau